Boa noite aí pessoal, meu nome é Mário, sou de Pederneiras e estou aqui na minha obra que eu acabei de fazer e eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu aprendi com o Larroque. Aqui fizemos essa sanca para vocês dar uma olhada, fizemos esse 3D, fizemos essa flutuante aí. Com leve, acabamento de moldura, vou virar a câmera aqui para vocês, está dando uma olhada aí. Cotineiro. Aí é para vocês verem aí, vocês que querem também fazer o curso e também como eu é louco por drywall, só tenho a agradecer a Adalberto Larroque por todos os ensinamentos aí, beleza? Adalberto Larroque por todos os ensinamentos aí, beleza?